Alô, nação rubro-negra, conforme o prometido, eu estou de volta. Intervista coletiva do técnico Paulo Souza. Todos os detalhes em destaque para vocês a partir de agora. Bota no ar. Paulo, Luana Trindade, da Flá TV. Parabéns pela vitória e também pela classificação. Queria que você falasse um pouquinho, porque foi a terceira vitória em cima do Vasco da Gama no ano. E queria que você falasse sobre a importância dessa terceira vitória e também sobre a gente manter o sonho vivo do tetracampeonato inédito do Carioca. Parte da resposta já está mais ou menos dada, porque é realmente a importância que nos aproxima do tetra e esse foi sempre o grande objetivo nesta competição. Também uma vitória sem sofrer golos, que também é algo que nós temos vindo a trabalhar e muito se deve à capacidade da nossa linha defensiva e sobretudo dos nossos dois volantes, da interpretação, do trabalho que têm vindo a fazer. Com certeza as linhas mais altas por vezes podem não entender bem em termos estratégicos, mas estão a entender a necessidade de participarem nesse momento do jogo, ou seja, quando não temos bola. E claro, hoje, estrategicamente, procuramos também baixar ligeiramente o nosso bloco defensivo, tendo um jogador de dar mais profundidade ao jogo e poder ter jogadores também a flutuarem entre linhas, como era o caso do Gabi e o próprio Arrasca, para podermos procurar transições que nos permitissem criar oportunidades de golo. Por isso, sem dúvida, o que nós tínhamos perspectivado acabou por acontecer. Vencer, não sofrer golos e podemos participar numa final que nos aproxima de sermos de tetra. Paulo, boa noite. Aqui, Caimota, Globo Esporte. Queria falar contigo um pouco sobre a questão do jogo até o gol do Arão, se você não acha que foi um jogo de muita trocação e um Flamengo que tinha vantagem tanto da campanha quanto do resultado, até que ponto o Vasco conseguiu ter muito espaço entre linhas. A gente viu o Nenê, teve algumas bolas onde ele conseguiu finalizar e também servir companheiros. O que você acha disso, se não foi um jogo de trocação excessiva para um Flamengo que poderia ter mais controle da bola nesse sentido? Sem dúvida. Eu penso que a nossa intensidade não foi a... sobretudo a intensidade mental. Os principais protagonistas, como foi o caso do Arrasca, não teve no seu melhor, nos primeiros 20 minutos. Muita precipitação, muita perda de bola, simples. Linhas de passo identificadas, sob pressão, sem necessidade absolutamente nenhuma. Tínhamos vários jogadores livres. Identificação de procura dos jogadores livres para podermos ter posse e podermos chegar mais próximo da linha do... da baliza adversária. Não aconteceu. E as intensidades, seja na mobilidade, seja nas transições defensivas, nem sempre foram as melhores. Tínhamos como perspectiva e sabíamos que ia acontecer em algumas transições defensivas nossas, sobretudo sobre o lado direito, e também entre linhas poder acontecer alguns momentos de vantagem no nosso adversário, como aconteceu, porque tomámos uma decisão de termos um jogador no corredor central, como o Pedro, que tem menos disponibilidade e menos intensidade na pressão, procurando também ter um jogador entre linhas como o Gaby na procura também de podermos resolver os problemas só com dois volantes, com um bom trabalho, com grande disponibilidade física e interpretação que tiveram para podermos transitar ofensivamente em alguns momentos e podermos ser ainda mais perigosos e aconteceram algumas vezes na própria primeira parte, mas sobretudo acho que fomos muito errónios, fomos muito precipitados no controle, no passe, quase sem nenhuma pressão, ou seja, e jogadores com grande capacidade técnica de perder bolas simples. Depois a equipa foi crescendo, a equipa foi crescendo com o desenrolado do jogo, também há um desgaste grande do nosso adversário, porque a nossa é uma equipa que obriga a quem quer correr atrás da bola e quer pressionar mais alto, tem bastante desgaste físico e isso acabou por se concretizar durante o jogo e sobretudo na segunda parte. Oi, Paulo, aqui na frente do CAE, Sérgio Lobo, do Sport TV. Em relação até a que você colocou agora sobre algumas situações de erro de passe, após o gol, situantes do gol, eu quero falar após o gol, o Flamengo teve uma predominância muito grande depois que fez um a zero, mas aí faltou a conclusão ser assertiva. você acha que exatamente isso também está no cômputo de erros para você corrigir vindo da final? Não, não me parece que seja um cômputo de erros para eu corrigir, ou seja, eu incentivo, porque é técnica individual em termos de finalização e fazemos bastante, garanto-vos que nós perdemos muito, não perdemos, ganhamos muito tempo em trabalho de finalização em várias zonas, consoante que é o nosso jogo e sabemos mais ou menos quais os jogadores onde mais ocupam o espaço para poder finalizar, nós trabalhamos muito nesse sentido e nós como treinadores procuramos dar soluções dinâmicas ao nosso elente, aos nossos jogadores para poderem criar situações de golo e nós seja na primeira parte seja na segunda, sobretudo a partir dos 20 minutos da primeira parte criamos situações de golo que poderíamos ter fechado a eliminatória mais cedo e de podermos estar logo na final mais cedo mas vamos continuando porque tecnicamente nós temos jogadores com qualidade quanto mais eficaz formos sabemos que vamos ser mais controladores do próprio jogo e do adversário vamos continuar a trabalhar nesse sentido ou seja aumentar a percentagem de trabalho de finalização sem nunca esquecer que para podermos finalizar temos que criar e aí sim também trabalhamos bastante Paulo, boa noite Carlos Eduardo Mansur Grupo Globo eu queria saber insistindo no tema que você passou por ele agora na última resposta entender se isso é um risco que você decidiu assumir ou se é algum mecanismo que ainda precisa ser melhor trabalhado que é justamente essa recomposição e essa marcação pelo lado direito do Flamengo especialmente quando joga o Gab como um dos dois homens por trás do centroavante especialmente quando ele está pelo lado direito tem vezes que ele participa da primeira pressão quando o adversário sai com três e isso termina por liberar muito o lateral esquerdo o adversário aconteceu por vezes na Supercopa contra o Atlético em algumas saídas por aquele setor hoje aconteceu em alguns momentos com o Edmar nem é talvez pela característica dele nem sempre ele também tem essa intensidade de voltar pelo lado o tempo todo e não sei se hoje a minha impressão que você inverteu o Gomes com o Arão fazendo o Gomes muitas vezes ser o jogador que vinha cobrir pelo lado direito e aí por vezes a sensação que descompensava o centro do campo quando o Vasco conseguia fazer essa virada de fora para dentro isso é um risco assumido pelas características dos jogadores ou é um mecanismo para trabalhar melhor que você acha que o tempo ainda vai precisar te dar há vários pontos e essa é uma pergunta bem completa e agradeço bastante essa pergunta porque temos não temos muito tempo para isso mas dá para poderes fazer uma explicação extraordinária há vários momentos do jogo é claro como as dinâmicas defensivas de cobertura sobre o corredor direito cobertura no Gabi inicialmente era com o maior foco do João mas pontualmente em certos determinados momentos do jogo nas nossas transições defensivas o Arão tinha esse mesmo posicionamento por isso eram entre eles os dois que tínhamos que fazer os primeiros 20 minutos tão errónios com bola fez com que o próprio Arrasca mesmo em termos de intensidade no momento da perda não se reposicionasse porque era também uma das dinâmicas defensivas e estratégicas para o jogo para poder culmatar esse mesmo espaço no centro porque éramos arrastados porque era uma dinâmica que nós assim o exigimos e que nós preparámos estrategicamente e faltávamos um jogador como também a interpretação do próprio Pedro e do próprio Gabi estrategicamente para este jogo porque não é algo que nós queremos evidenciar ou queremos ter como dinâmica em todos os jogos porque os adversários são diferentes e temos que estrategicamente também ter elementos que nos possam favorecer mas sobretudo estava a falar dos dois porque havendo esta basculação da parte dos nossos dois volantes era importante não haver saída de bola do nosso adversário na frente dos nossos volantes e daí a importância de reduzir distâncias dos nossos dois jogadores da frente seja do Gabi seja do Pedro para que a bola estivesse sempre na frente do nosso bloco e nem sempre isso aconteceu ou seja nem sempre isso aconteceu várias vezes sobretudo no primeiro tempo o jogador com bola do Vasco sem pressão encontrava um jogador livre flutuando e nas costas do nosso meio campo e baixo não tanto próximo da linha defensiva e normalmente não é com grande capacidade ou seja de leitura e de timing que nos foi levando mais para trás nos outros dois jogos tivemos muito mais capacidade de poder de poder controlar e neste com certeza com jogadores com características diferentes mesmo em termos de entendimento do espaço de ocupação do tempo de chegar lá a esse momento não foi o melhor e por vezes o nosso adversário foi nos foi nos arrastando mas sobretudo porque nós iniciámos a defender mal porque com bola perdemos demasiado fácil simples e fora de posição boa noite boa noite boa noite Gabriel Reis canal Paparazzo Brunego quero te parabenizar por sua primeira conquista de uma vaga na final pelo Flamengo e te perguntar como foi para você disputar esses dois jogos de semifinal principalmente esse que teve mando do Flamengo e a torcida do Flamengo pôde vir em peso pôde adquirir os ingressos dessa vez sim e como foi para você porque me interessa muito saber você que rodou tantos clubes no mundo a sua visão com relação a esse clássico esse derby como vocês gostam de falar a sua visão é diferente esse clássico de tudo que você já viveu sem dúvida é muito diferente é muito diferente esta energia esta sinergia que nós procuramos ter e também dou os meus parabéns à nossa torcida espetacular e também lhe passo uma mensagem porque também ela vai ser importante porque vamos passar por momentos delicados momentos difíceis no próprio jogo vamos ter adversários que vão nos criar mais dificuldades vamos precisar deles a procurarem-nos dar intensidade a procurarem-nos empurrar para nunca baixarmos intensidade mental para podermos estar sempre com esta mesma sinergia que temos vindo ou que nós iniciámos desde o primeiro jogo aqui no Maracaná e é sem dúvida fundamental é muito diferente e nota-se nota-se no próprio jogador este mesmo ambiente em alguns dos jogadores tem algum peso até diluir esse peso e sentir-se um pouco melhor para poderem oferecer aquilo que realmente têm de melhor precisam do seu tempo para também eles se adequarem a este maravilhoso ambiente que é o Maracaná com a nossa torcida Rubo Negra Paulo boa noite Raíza Simplício da Gol eu queria te perguntar sobre a diferença do Flamengo no primeiro e no segundo tempo para você qual foi o ponto crucial da diferença do time nessas duas etapas e queria que você falasse também sobre quando você qual a porcentagem hoje você vê essa equipe para o restante da temporada em abril começa o campeonato brasileiro vem Copa Libertadores hoje se você pudesse dar uma porcentagem do quão pronta essa equipe está qual seria? A equipa tem que estar sempre pronta porque os objetivos em todos os jogos são bem claros temos que ganhar e temos que estar prontos e quem estiver mais pronto pois com certeza vai estar no campo juntamente com a nossa torcida para podermos sair vencedores penso que a nossa equipa aliás isto é um processo o processo e vai haver momentos porque é assim mesmo nos processos vai haver momentos com maior complexidade momentos como hoje de 20 minutos os primeiros 20 minutos que aconteceu e daí a grande diferença dos primeiros 20 minutos e do resto do jogo nós fomos crescendo e mal começámos a construir mal começámos a ser mais nós com bola rapidamente começámos a criar oportunidades de golo importantes como o Pedro como o Gabi duas delas e foi aumentando com o próprio jogo as substituições ajudaram bastante ou seja trouxemos qualidade trouxemos velocidade mantendo sempre o bloco sempre muito próximo mesmo nas transições ofensivas tivemos muito mais facilidade depois de acelerar porque como eu disse anteriormente o nosso adversário ou todos os adversários que têm que correr atrás da bola como procurou correr o Vasco no princípio também se cansam e cansam-se rápido porque nós temos uma qualidade muito grande de ultrapassar a pressão e dar velocidade logo a seguir se adversários procuram nos apressionar um pouco mais altos e isso vai acontecendo durante o jogo e vai nos criando vai nos dando mais alternativas e temos é que ser como foi o colega disse sermos mais eficazes porque temos lá oportunidades para o poder e podemos dilatar e poder dimensionar as nossas vitórias da forma como nós merecemos com o número de oportunidades que nós temos vindo a criar temos que ser muito mais efetivos e isso dá-nos muito mais força mesmo como os nossos adversários olham para nós Boa noite parabéns pela vitória e pela vaga na final sou o Diego Ramon da Rádio Cariox Sports vou falar um pouco do Marinho que teve quatro oportunidades no segundo tempo mesmo ele não acertando e com o passar do tempo ele pode até acertar mas em algum momento você pensa em colocar o Marinho para o onze inicial ou você ainda acha que ele é ainda uma opção para o segundo tempo das partidas principalmente visando a estreia da Libertadores que começa logo após o fim do Carioca eu vou repetir aquilo que tenho vindo a dizer os nossos adversários têm que temer a camisola do Flamengo não os jogadores que estão em campo os jogadores que estão em campo ou os jogadores do nosso elenco têm que estar sempre preparados para jogar e é algo que tem cada vez mais entendido a importância de treinar bem para poder fazer o transfer para o jogo logo que eu como líder e como responsável tomar essas mesmas decisões e isto hoje mais uma vez extraordinariamente o próprio Marinho mas o próprio Pedro há um progresso dele durante a semana anterior daí aquilo que nós pensámos no jogo fez com que pensássemos também nele o próprio Vitinho entra no jogo muito bem cria várias situações teve também ele oportunidade para poder até finalizar por isso todos eles têm que se sentir titulares dentro de um elenco que tem jogadores com características muito diferentes que têm que estar preparados mentalmente para poder oferecer à equipa e aos nossos torcedores o melhor deles próprios para ganharmos jogos Boa noite Boa noite Luciana Zogaib hoje pela Rádio Ferdi e Rádio Damas do Esporte o Flamengo agora vai ter um período maior aí para poder ter treinamentos algo que não é tão frequente na maioria das vezes são jogos em sequência e eu queria saber de você assim se o que você gostaria de trabalhar assim mais especificamente qual seria aquele ponto que você vai trabalhar com mais empenho aí nesse nesse período que seria onde o Flamengo precisa crescer mais Vamos aproveitar este momento para recuperar alguns jogadores algumas contraturas musculares e desde já também uma palavra muito muito positiva de agradecimento pelos recursos humanos que nós encontramos no Flamengo neste clube maravilhoso nosso departamento médico a disponibilidade a qualidade que tem vindo a mostrar-nos porque não há só um trabalho no campo há um trabalho fora do próprio campo e a disponibilidade que eles têm tido é extraordinária os nossos roupeiros ou seja todo o departamento de análise tem sido extraordinário e a vitória também é deles e a primeira coisa é recuperar jogadores fisicamente mas também mentalmente porque aquilo que nós pedimos aos nossos jogadores também tem a sua complexidade e há um cansaço também mental em mais do que uns em outros e depois também depende de cada jogo e essa complexidade aumenta também a importância do descanso mental normalmente nas nossas sessões de trabalho mesmo que possamos incidir um pouco mais em alguns elementos ou em alguns momentos do jogo eles estão sempre associados nós não dissociamos ou seja se nós damos mais importância à nossa organização ofensiva ela está um outro momento associado é no momento da perda por isso nós temos que trabalhar esses dois momentos vamos continuar a trabalhar muito porque nós queremos mandar no jogo queremos seguir das pressões que os nossos adversários estrategicamente também vão ter dependendo dos seus próprios jogadores vão oferecer complexidade ao jogo completamente diferente daí temos que estar preparados também temos que estar preparados nos jogadores que estão em campo para poderem interagir entre eles é diferente ter um Everton ou ter um Gabi entre linhas por exemplo ou ter um Vitinho entre linhas por isso é algo que nós temos que ir associando e temos que ir conhecendo a importância de quem tem bola que tipo de decisões é que normalmente tem quais são os espaços quais são as linhas que nós temos vindo a trabalhar onde é que elas existem e depois a própria mobilidade e a dinâmica que cada um dá ao jogo que é diferente daí vamos dar continuidade vamos dar continuidade a muito trabalho de finalização que é para podermos ser mais eficazes e para podermos ser mais a controlar melhor os nossos adversários no jogo com golos vamos continuar a trabalhar algumas conceitos da nossa linha defensiva porque em termos nos nossos volantes cresceram muito cresceram muito as distâncias o saltar de linhas o tempo de saltar e de fechar ou seja de encurtar distâncias a forma como nós roubamos antecipamos tem sido extraordinário todos eles vamos precisar deles porque há um despende muito grande por isso é algo que nós vamos continuando a trabalhar um pouco de tudo boa noite Paulo Souza Sidão Marim da Litoral News nas últimas temporadas o Flamengo vem sofrendo bastante com as lesões e a gente percebeu agora que tem o Rodrigo Caio fora Bruno Henrique hoje fora também tinha o Gustavo Henrique que hoje foi relacionado Pablo chegou e já se lesionou deve ficar um bom tempo fora queria te perguntar sobre ele se já conversou com o departamento médico tem uma expectativa para a volta e essas lesões se preocupam para a sequência da temporada porque na temporada passada a gente viu que o Flamengo sofreu demais com isso e até na final dos Libertadores uma pergunta que eu fiz o treinador disse que não venceu porque aquele time que entrou em campo jogou muito pouco tempo junto isso te preocupa para a sequência da temporada Paulo? nada como eu disse e venho ouvindo a referir temos um departamento médico extraordinário em fisiologia extraordinário temos interagido muito bem nós temos que separar o que é que são as lesões e são lesões articulares ou seja são efetibilidades que acontecem isso faz parte só quem lá está dentro a trabalhar é que pode acontecer tudo aquilo que nós podemos trabalhar de alguma forma e prevenir lesões temos vindo a fazer muito trabalho preventivo por isso não temos tido ou seja na carga que temos dado porque nós tivemos uma mudança drástica de intensidades que são pedidas na sessão de treino não só jogos ou seja as nossas sessões são muito parecidas com intensidades de jogo só alteramos os volumes porque a intensidade procuramos ser sempre a máxima e isso tem ajudado bastante com todo o trabalho invisível que os próprios jogadores também a grande maioria deles tem vindo a realizar porque sabe a importância da recuperação do sono da hidratação sendo um país com muito calor com muita umidade a importância de poder estar sempre hidratado manter o músculo com água de forma a poder reduzir lesões musculares e isso nós temos vindo a fazer e com certeza são os jogadores a grande maioria com exceção do Rodrigo também teve a sua também teve-se um momento infeliz de uma bactéria que ou seja retardou um pouco a recuperação mas em breve vamos poder contar com todos Último Boa noite Paulo parabéns pela vitória pela classificação Rafael Mello do canal Raflamelo você chega à sua segunda disputa de título em tão pouco tempo no clube na primeira ocasião contra o Atlético Mineiro você destacou que o elenco precisava de gana de fome né eu queria saber se para essa decisão em especial até porque é um tetracampeonato inédito esse campeonato carioca se o time já está com a fome que você queria o que eu vejo é jogadores com bastante compromisso nem sempre regulares mas com compromisso ou seja alguns deles com alguma dificuldade de entendimento estratégico como é normal a nível tático porque temos lhe pedido coisas também diferentes mas com bastante compromisso é claro que todos nós como eu disse anteriormente precisamos de todos e precisamos que vamos entender a importância desse mesmo compromisso com a equipa porque sobretudo sem bola precisamos que todos estejam muito disponíveis que entendam estrategicamente aquilo que tem que ser feito e depois possamos traduzir o nosso domínio em termos de oportunidades de golo sejamos um pouco mais efetivos ainda mais efetivos em relação ao tempo há uns que têm maior perceção do que outros em termos cognitivos por isso uns levam mais tempo do que outros e a importância para mim é o compromisso e eu tenho visto cada vez mais compromisso de todos eles até porque nós como somos animais de hábitos mudar hábitos nem sempre ou quase sempre é difícil ou seja leva o seu tempo e repito há uns que levam mais tempo do que outros temos que ir insistindo temos que ser consistentes e com certeza com vitórias leva-nos a ser cada vez mais estarmos cada vez mais próximos do nosso maior nível viram só entrevista coletiva e do técnico Paulo Souza trazendo todos os detalhes a respeito dessa situação envolvendo o Flamengo e a classificação para decisão valeu nação rubro-nega sobe o like quem gostou do técnico